I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool I'm gonna see some naked dudes, that's why I built this pool Qualquer coisa, a tipple sozinha ali cuida do negócio também A tipple, o time todo ali tá mais forte ali no nível 25, mediana aí, tá bem legal Não esquece de deixar o seu like, porque agora a gameplay voltou, tá? Eu tô aqui dando desculpa e tudo mais, mas as gameplays voltaram e estão de uma forma tranquila agora No outro dia, simplesmente por eu ter ficado um dia sem gravar, sem ter mexido, sem nada Na hora que eu fui pegar o DS no meu tempo corrido de gravar Eu tinha só uma hora pra gravar o vídeo da gameplay, porque essas eu tenho que gravar todo dia Na hora que eu fui pegar o DS, tava sem bateria E eu tinha que trabalhar daqui uma hora, entendeu? Então não ia dar tempo de carregar, de gravar gameplay Aí ficou sem, porque eu cheguei super cansado, entendeu? De madrugada, do rolê, eu não consegui fazer nada mais Vou ali, deu um detect Para o nosso High Horse Power Que ia dar um bom dano, hein? Agora já chamou um aliado aí Vamos torcer pra tipo eu conseguir levar muito aí Mesmo ele tendo usado o negócio da velocidade ali, né? A aura dele, a tipo tá batendo mais rápido Ah, não, tormenta Mas vai poder usar o High Horse Power, né? Cara, sobrevive aí, jovem Beleza, tomamos bem Vamos ver quanto que a gente arranca Ah, a gente arranca bem pra caramba Poxa vida Não, tá suave Vamos lá Já vamos mudar porque a gente tá sob tormenta E no outro dia, terceiro dia que a gente ficou sem Foi basicamente porque, velho Tava numa bad vibe, sabe? Tipo, aí eu não consegui gravar Fiquei um dia parado e tudo mais Aí pegou e ficou por isso mesmo, entendeu? Paciência, acontece Essas coisas acontecem Se agora é uma forma de recompensar vocês Tipo, eu acho que pode ser um episódio duplo Em algum outro momento aí Vocês podem escolher isso Cara, Poison Gas Eu acho que o Rock Rock, ele não sobrevive Ele continua sem sobreviver ao ataque do Beleza, ele deu Brick Brack Que é super efetivo É Tem que pensar em alguma forma de tirar esse dano aí do Maruac Viu? Não vai ser fácil não Vamos lá Salandite aqui Que pode dar o que a Salandite, cara? Dragon Rage, Dragon Rage, Dragon Rage Se a gente conseguir bater Ele fica dando esses Protects, é bizarro, né, velho? Essa Salaza, aí ela pega da Tormente no Dragon Rage É, aí não é fácil, né? Simplesmente não é fácil Ó, já vou armar um Revive aqui então, hein Podem me julgar aí Mas já vou armar um Revive pra Teeple Que é o único Pokémon que não toma tanto dano nesses golpes deles Não é efetivo Flame Will Beleza, sobrevivemos A gente poderia ter dado um dano ali Mas eu acho que não era a nossa vibe Super Potion é suficiente? Será? 60 É demais Vamos trazer a Teeple pra lutar duas vezes aqui Porque parece que ela que é Quem consegue fazer as coisas aqui nessa gameplay A gente devia ter feito o Like a Rock, hein, mano? Putz Tá Vamos de Teeple Cuida aí, Teeple A gente não é tão lento, né? A Teeple não é tão lenta Beleza, tem que sobreviver esse Flame Burst E é um Maruaki também, cara Todo mundo bate mais forte que a gente aqui Ah, mas levamos o Totem, né? O Totem foi embora agora Boa, Teeple Ahn Cara, vamos continuar, né? Ela bate mais forte que a gente Bate, mas Vai que acontece, sei lá Não é a mesma velocidade, não A gente tinha o que fazer Tá bom Bom, vamos lá Como a gente vai parar essa Salazar agora, hein? Vai ter que ser com o D'Long, hein? Sobrou o D'Long e a Hedwig A Hedwig não é muito boa pra parar essa Salazar, não Vamos lá Vamos começar com o Thunder Wave, velho Porque aqui vai ser uma batalha meio técnica Paralisada Tomamos um Flame Burst Beleza, resistiu de uma forma que talvez resista dois É, luta não dá muito golpe no veneno ali No Pokémon tipo venenoso, então Cara, sobrevive com um, hein, D'Long, D'Long Mais um turno, cara Um turninho, vai pra ajudar a Hedwig aí nessa parada Cara, a Hedwig agora o que sobrou pra nós é Omnius Wind, né? A gente bate primeiro Se o Omnius Wind der dois hits KO nessa Lasley Beleza Não vai dar Agora vai dar Beleza Deu o up Deu o up dos status Cara, a gente vai passar do trial do Kiauí por causa desse up Ou não Porque a gente tomou um Tormenta Tá, vamos de Plucky Agora já não sei mais também Plucky O Kiklau ativou, não precisava Show Passamos Boa Boa, Hedwig Salvando o dia sempre Uou, espetacular, cara Tava observando aí, tipo, esses diferentes tipos de dança seu aí Movimento de dança Você derrotou o meu Totem Pokémon muito fácil É, né? Tá pronta essa frase sua aí Porque não foi, não Bom, depois o Totem Pokémon ele protege a Firion Z Firion Z na mão A CGzinha aí animada Nossa Insígnia nova Trial completo Beleza Ele tá fazendo a dancinha aí Subiu o foguinho E no final é tipo Rá Rá Agradeceu aí Agradeceu aí aos queridos Marowak dele Que ajudaram e tudo mais A gente ganhou 10 Kickballs E a gente ganhou a montaria do Charizard Basicamente a gente ganhou o Fly agora A gente pode ficar voando de lugares importantes Hoje a gente já esteve de um pro outro O que acelera muito Por mais que a gente queira correr com o Taurus e tudo mais Vamos ver se a gente consegue voar pra alguma parte próxima aqui Onde a gente tá, hein, cara? Eu tô no começo? Aqui tem um centro Pokémon no começo? Acho que não, né? É meio longe o centro Era melhor ter descido o Vulcão ali, eu acho Não, não, não Foi melhor usar o Fly com toda certeza absoluta Bom, você passou pelo trial do Kiyaw E bom demais E agora você pode usar a montaria do Charizard Bom, então agora você pode vir brincar com a gente Com os nossos Pokéons aí Nesses box e tudo mais Tá pronto pra isso? Então vem aí no Poképélago, tá? Aperta o X aí E venha visitar a gente Vai ter que voar pro Poképélago? Não, né? Tá aqui, ó, Poképélago Abriu o menu Beleza Depois eu vou dar uma olhada E vou ver se tem alguma coisa relevante pra gente aprender Esse aí, se não me engano, é o que a gente planta as berries É o que a gente... Vai upando os lugarzinhos Tem como pegar uns Pokémon selvagem também por lá A gente vai atraindo, né? Os Pokémon ficam todos... Ah, ele falou das box Porque os Pokémon das nossas box Eles ficam brincando lá no Poképélago É um parque de diversão pra quem tá depositado no 100 Pokémon É interessante essa vibe Vamos mandar o Taurus aqui já Por mais que o pessoal do Rekon tá aí, né? O Rekon Squad E o Taurus já foi embora Serviu pra nada E aí, Tio-san? Pá, interessante, beleza Isso aqui que vocês chamam de túnel e tudo mais A gente tá aqui investigando Bom, bom demais, Tio-san Como é que anda o seu desafio das ilhas aí? Tá indo bem? Bom, aparentemente tá tudo bem, né? Porque tem uma... Você acabou de batalhar com um Totem Pokémon E ainda tem uma Áurea dele aí Que ainda tá em efeito sobre você Esses Z-moves e tudo mais Essas Áureas aí em volta dos seus Pokémons Não é isso? Você já tá pronto pra controlar essa Áurea inteiramente? Você consegue controlar? Mano, eu nem sei direito o que é essa Áurea Então, tipo... Obviamente não Bom, eu entendo isso aí Beleza, bom Há muito tempo Muito tempo atrás Nosso mundo, cara Tipo, sabe Foi devastado por uma monstruosa luz Que, tipo Era uma luz Como se fosse desses Z-moves aí Que você pode usar Bom, tá na hora da gente se conhecer Do nosso encontro ali Bom, a gente tá ali pra... Vai tá aqui pra se conhecer Encontrar com um cientista Que vai ajudar a gente A desenvolver tecnologias aí Pra gente chegar nos nossos objetivos Parece que é isso Vamos já voltar o Taurus aqui Bom, a galera tá toda braqueada aqui, né? Tá toda morta Beleza, a Hedwig tá inteira Bom Vamos ver quem que vai tá Pela nossa frente aqui Bom, passinha Eu não tenho passinha pra mostrar Aqui dentro Tem que sair do Taurus Aqui dentro É a Aether Foundation Eu não sei o que a gente pode ganhar aqui Eu acredito que não Ok, eles estão... Eles precisavam que eu tivesse Alguma informação do Gumi Na Pokédex Tem um Alolão Vulpix aqui Que eu queria Ele deu uma espreguessadinha ali Com as patinhas Foi bonitinho Bom, parece que é a primeira vez que Esse Vulpix dá uma acordada assim Fica mais de boa Depois dessa recuperação dele Bom, ele tá mais calmo A gente acalmou e tal Ele quer uma Big Malassada Eu não tenho uma Big Malassada Aqui nesse momento Depois a gente compra uma Ali tem um Meow de Alola Dentro da Gaiola Ali tem uma pessoa que a gente Não tem acesso Tem uma pessoa aqui mesmo? Tem, né? E é um Team School Tem um Team School lá dentro Da Aether Foundation, hein? Aqui já é o primeiro Primeiro pseudo-spoiler, né? Que é tipo Da história do jogo Vamos lá Estão aí conversando Não mostra nada da conversa deles E é o Chorus, né, velho? O Chorus é o cara com o cabelo Mais Yu-Gi-Oh! Aí do Pokémon Ah, você tá aí? Ahn... Então Me perdoa Eu sou um cientista Meu nome é Chorus O tema da minha pesquisa é Trazer o potencial Tipo Aos Pokémons Então tipo O que que traz, sabe? Poder aos Pokémons Eu acredito que é Tipo essa ligação Que vocês compartilham Entre os treinadores A minha atenção Tá toda pra treinadores Como vocês, sabe? Que podem utilizar golpes Como esses Emovie Ring Aí e tudo mais Então Falando nisso Eu esqueci de perguntar O seu nome Tio Sun, né? Beleza Eu vou lembrar disso Pra comemorar o nosso encontro Eu vou te dar um TM Flame Charge Da hora Ok Ele já falou Inclusive Do nosso próximo encontro Ali Do nosso próximo trial Que vai ser o de grama Eu tô esquecendo Do doce raro Caramba Cadê? Vamos lá Vamos ver se funciona A gente tá jogando Entre 5 e 6 horas da tarde Aqui agora Viu? Ele quer aprender ROR Não vão aprender ROR E sim Funciona a evolução Então teremos O Rock Rock Teremos um Like Your Rock Agora aí Já pro nosso próximo desafio Espero eu Que seja pra forma Correta Show Why? Why? O olho dele de vermelho Mudou pra verde Tipo Tipo Meio loucão Né Isso aí Já ficou Agora já tá Colho vermelho De novo Já ficou registrado Na Pokédex Aí A forma Dusk Do Like Your Rock É a forma Que o Ash Tem né Bom É É meio que um meio termo aí, né? Tipo, na posição do sol aí e tudo mais. Meio que indo pro final da noite ali. Ele entra o Lackenrock e consegue ficar nessa versão especial aí da evolução dele. Ele tem um espírito de luta muito intenso. Que tipo, sabe? Se esconde dentro da sua calmaria, sabe? Ele é um pokémon meio calmo também. A gente vai aprender Trash. Vamos aprender Trash sim. Trash pode ser no lugar do Tackle. É normal, é tudo normal. É um golpe mais forte só. Trash? Trash eu lembro de Gyarados, né, cara? É meio bizarro ver um pokémon mais normalzinho assim. Cara, horror não. A gente já falou que horror não. Não sei por que o jogo insistiu duas vezes. Provavelmente porque o Lackenrock aprendeu isso e o outro também aprendeu. Bom, é isso. Essa tia não quer conversar, ela não quer nada. Esse cara quer lutar. Bom que vamos. Algo me diz que nessa gameplay a gente vai conseguir. A gente já passou por um trial, conseguiu evoluir. Vamos conseguir passar por outro trial ainda. Tia Hedge. Pluck. Pluck parece a Play. Porque é grama, né? Acaba que é grama também. Eu desliguei o XP Share, tá? Por isso que o pessoal tá upando mais rápido e tá... E tá desse jeito, tipo... Sem XP Share. É meio que... Acaba que muita gente acha que fica no nível mais fácil o jogo. Então vamos upar por conta própria mesmo. E a gente... O que tiver mais baixo significa que a gente não tá usando muito. Então vamos passar a usá-lo. Vai ser uma forma de... Um controle mais fácil aqui. Se todo mundo não tivesse nocauteado aqui. Que a gente ainda não passou por um centro. Dava pra gente ir vendo o Lichen Rock. Hyper Potion. Bom, bom, bom item. Mais uma. Vocês compraram o que na Black Friday, cara? Tipo, vocês conseguiram usufruir bem da Black Friday aí, vocês que estão assistindo? O que que vocês compraram, mano? Coloca nos comentários. Quais foram as compras de vocês? Eu comprei roupa de cama. Eu fui na Emartan, troquei, tipo... Sabe, comprei um edredom, comprei travesseiros. Foi basicamente isso. Mas foi bom. Aqui, eu não sei se vocês tentaram lanchar no Burger King, que eles fizeram um negócio meio picaretájo. Eu fiquei putaço. Tipo, no aplicativo do celular do Burger King, tem aquelas promoções da Black Friday, né? E aqui em Goiânia, simplesmente, os maiores shoppings do Burger King, que os maiores shoppings que tem Burger King, eles não aceitavam a promoção da Black Friday. Falaram que muito embaixo da promoção, embaixo, no embaixo, no embaixo, se você lesse no meio de infinitos endereços, falava que lá eles não estavam no meio da Black Friday. Eu achei isso uma picaretagem, cara. É umas Black Friday que, tipo, é isso que queima a gente aqui, velho. A gente não pode fazer umas Black Friday desse jeito, sabe? Aí acabou que eu comprei pela promoção normal do aplicativo, tipo, um mini milkshake. Era R$6, cara. Pela Black Friday era R$5, porque era R$2 por R$10. Velho, eu só fiquei com raiva, cara. Fiquei com raiva, tô aqui falando no vídeo. Tipo, não faz sentido, cara, eles fazerem isso. Não parece que eles vão tomar um prejuízo, sabe? Eles não entrarem na Black Friday, não parece que é uma coisa muito inteligente, sabe? Não fazer isso num controle geral, porque a gente entende que é uma franquia que, tipo, sabe? Não é o mesmo dono e tudo mais. Mas não faz sentido, velho. Eles não deveriam fazer esse tipo de coisa. Bom, tá todo mundo curado. Vamos pro trial logo. Vamos passar hoje o segundo trial. Se já tiver como, né? Eu acho que já tem. O da Mellow. Opa, obrigado por parar por aqui. Essa aqui é a Lush Jungle. Meu trial e tudo mais. Bom, você tá pronto pra, tipo, sabe? Uma água quente aí. O meu trial tá pronto pra você, velho. Então espero que você esteja pronto pra ele. Eu tô pronto sim. Vambora. É a primeira vez que, tipo, eu dou esses ingredientes aí e tudo mais. Tá, você vai ter que ir atrás de uns ingredientes pra mim. Bom, hoje eu vou fazer a Super Mellow Special. E eu vou precisar que você traga três ingredientes pra mim. A Mago Berry, Mel e a Raiz Gigante ali. Eu vou te dar essa Forge Bag aqui pra você colocar os seus ingredientes. Ganhamos uma sacolinha. Bom, todos esses ingredientes aí e tudo mais, é isso aí. Vamos lá começar a achar esses ingredientes. Começou o trial. Cara, eu acho que eu lembro de como é esse trial, hein? Acho. Eu não lembro se tinha que fazer uma batalha e tudo mais. Bom, esses Fomantes provavelmente viram o quão forte você é, hein? E eles já vazaram ali. Bom, você pode encontrar a Mago Berry por aqui, porque você tem Fomantes aqui e eles amam Mago Berry também. Então pega a Mago Berry e onde que os Fomantes estão de olho nelas, velho. Aqui dá pra pegar a Mago Berry. Mas eu acho que tem a Mago Berry especial. Cara. Eles estão olhando pra essa, né? Ali de onde eles estão, eles estão olhando diretamente pra essa. Então deve ser essa que a gente tem que pegar. Também a última é uma coisa que faz muito sentido, porque você ia pegar a primeira e ia falar com ela. Ia dar ruim. Ia pegar a segunda e ia falar com ela e ia dar ruim. Então quando você pega a certa, parece que dá melhor, sabe? Você já vai pra última, parece que é o pega que o jogo queria te trollar. Mas como você já tem experiência no jogo, você trola o jogo. Bom, parece que acertamos, porque a gente já foi pro próximo. Parece que os Fomantes são felizes, tá todo mundo feliz. Tá. Aqui é colorido, colorido. Aqui tem cor diferente. O Kiao está aqui também, porque... Tá, ele vai dar um osso do Maruaki pra terminar o negócio. Bom, aqui é a folha que tá diferente, tá? Pelo que ela falou. É onde tem as florzinhas diferentes. Eu acho que se você pegar tanto essa quanto a outra do fundo, que tava com a folha diferente, tá certo. E aqui deu certo já. Aqui realmente uma Fomantes, então. Parece que era ali. Agora a gente tem que pegar a raiz do Sandowoo. Tem tipo, muitas opções. Muitas opções mesmo, né? Se for parar pra pensar assim. Ali a gente precisa do Machamp pra... A Lana tá aqui. Vamos lá. Vamos pegar desse último, seu Douro. Porque tem tudo pra ser o último. Porque ele é o único que tá do lado de um negócio meio estranho aqui. É o que daria mais trabalho pra chegar também. Parece que era esse mesmo. Beleza, deu certo. Bom, ele já tá animando pra, tipo, vir participar aí do Trial. Show. Então vamos lá. Vamos colocar os ingredientes que você trouxe pra mim. Vamos colocar a Mago Berry primeiro. Agora eu vou colocar essa água fresca aqui, que a Lana trouxe. Agora a gente põe um pouco de Mel. E aí pra gente continuar conversando. Chegou um Pokémon pra ser o Trial. Você vai ter que enfrentá-lo. E aí depois a gente segue o jogo. Fomentes na área. A gente tem a Tipple. A gente tem que enfrentá-lo. Só terra por enquanto. Acho que eu não sou metálico. Devia ter batido antes, vai. Com o golpe de grama. O Fomentes, no caso. Beleza. Vamos agora colocar o Mel, então. E vamos começar a mexer com a Tiki Club aqui. Que é o osso do Moroaki. Da mão do Moroaki. Vamos colocar agora a Raiz Grande. Uh! Bom, chegou o Tudowood. Provavelmente é aquele que a gente tirou o item dele lá. Ele ficou bravo e ficou com o Zoyin normal, né? Depois do Zoyin meio Snoop. Ele é pedra, cara. Então vamos de golpe de terra. Aí mandamos bem demais. Tomamos um Flail que bate de acordo com o dano que está nele. Como ele está com 85% de dano, deu um bom dano na gente. Mas é um golpe normal. Então não atinge na fraqueza nem nada. Foi bom para isso. Bom, finalmente eu finalizei aqui a minha receita secreta especial. Tá da The Super Mellow Special. Bom, estou pronto e parece que está cheirando como se fosse uma coisa deliciosa, velho. Esse aroma único, tipo, começou a atrair algumas coisas. O Kiao assustou, a Alana assustou. Agora a Mellow assustou. E chegou aí a Lurantes com o seu pijama listrado, né? Sua calça de pijama. Só tem Lurantes. Beleza, aumentou a velocidade drasticamente. Vamos ver se a gente consegue dar um dano com a... Com a Tipple. Porque é o seguinte. Ela absorveu a luz. Mas ele está usando um Power Airb, então já ficou totalmente carregado. É, não tem como, tipo, sobreviver a esse Solar Beam que, sei lá, de dois turnos carregou, meteu. Foda, não dava. Não dava. Mão de Lichen Rock. Checleon, para ajudá-la. Cara, vamos bater sempre no Totem. Sempre a nossa estratégia de destruir o Totem antes. Ela carregou ali já. Um golpe que vai levar a gente, vai matar a gente com certeza. Cara, alguém vai tomar um Solar Beam bonito, viu? Quem que é a boa de tomar um Solar Beam? Vamos mandar a Safadone, cara? Porque eu acho que ela é a única que, talvez, possa sobreviver a um Solar Beam e ainda poder fazer alguma coisa no próximo turno. Mas não, é um Solar Blade. Nossa, segurou bem demais da conta a Salandite. Nossa. Nossa, grande! Por que foi que pegou veneno e pegou fogo, né? Foi tipo um... Não, eu bati no Tecleon, né, cara? Ela vai ficar curando aí. Não rola. Tipo, ter dado dano nela, velho. Beleza. Batemos ele no Pecleon Agora ele vai ficar do tipo Fogo Sobrevive, Safadone Não sobreviveu Pra mim tá dramática a luta Porque a gente bate na fraqueza E toma na fraqueza também E ela ainda ataca antes do Lycanroc Se atacar antes do Lycanroc, levou o Lycanroc Morreu É dramático, viu a situação aqui A gente vai ter que reviver então a Salandite A Salandite é quem resiste bem a essa batalha Um de itens É um safadone Ah, Pikachu Aguenta esse negócio aí, vai Pelo menos uma vez, vai Segurou pelo carinho, hein Segurou pelo... Ah, mas... Não adiantou nada Vamos de Hedrig Que a gente esquece que a Hedrig Na maioria das vezes Tem um golpe voador Que ela voa É grama com grama A gente pensa que vai ser um rolê que vai Vai durar pouco Vai bater pouco Mas não Excisor Tá bom Seguramos muito bem Porque é inseto A gente é grama Que toma Mas a gente é voador Que resiste Ainda bem que ele não pôr, né, velho O Kekleon agora Pra você que é fã do Kekleon Porque senão você é igual ao Omnius Ninja Aumentaria todos os status Pra um a mais Ainda bem que ele não conseguiu Fazer isso Vamos continuar de Plunk Aqui na Lourantes Ela curou Vai, tá na hora do crítico, hein, Hedrig Só que não Ancient Power de novo Beleza Não deu upgrade agora pra ele Aqui é uma coisa boa Não concordo com essa cura, viu Ficar usando essa síntese O tempo todo Deixa a luta contra os Totem Muito dramática Agora a gente não conseguiu Arrancar nem 50% 60% ali, ó Nossa, velho Sane Day É tipo, dá uma vontade De usar, né O golpe de grama O golpe de fogo Porque eles aumentam Eles dão mais dano A gente vai conseguir Dar um Plunk Antes aqui Pelo visto Vamos tomar mais um Ancient Power pra derrota O Kekleon não upou Então isso foi uma coisa boa Muito safadone, então A gente tem que tentar matar o Totem Agora Agora Como vou de Flame Burst Se ele usar síntese Vai ser muito ruim E é exatamente o que ele faz Mas está com Sunny Day ainda Então os golpes de fogo Vão tirar muito dano Quem que está batendo primeiro, hein Eu acho que o que importa É só que a gente está morrendo Cara Vamos reviver a Hedrick A gente está perdendo isso Ele preferiu curar esse turno Tá bom Se o Kekleon não nocautear a gente Porque ele vai nocautear Porque ele deu o Digi Punch Deveria ter dado uma Super Poção Para o Salandite, viu Vamos ter que ficar dando um Revive Super Poção Vamos ter que fazer uma luta Meio Tática aqui agora Se a gente não quiser Jogar de novo Desde o começo Fraco Fraco, fraco, fraco Ok Ganhamos um turno Para curar a Salandite Então A Salandite vai ser curada totalmente O de Super Potion É suficiente Para a Salandite Depois a gente tenta agora Aqui com o Safadone Se ele não tivesse morrido Né, a Hedrick Da hora C&D está bombando Então o nosso golpe de fogo Aqui da Safadone Pode bombar Tomara que a gente consiga One Hit KO Na Totem Porque A gente não está Numa situação Muito confortável Não Está meio dramático É bom Excisor Não vai arrancar nada Porque a gente resiste Muita coisa Nossa Salandite Que louco Velho Foi um golpe Muito forte Agora Bom demais Safadone 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 Sobrou só ela Está todo mundo Nas últimas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai ser Dragon Rage Cara Porque da rank 40 de dano É garantido Que a gente vai conseguir Fazer isso Não importa a força Salandite Vence para nós O Crial da Mela Então Tio Sam Você está ficando Mais forte É isso aí Você e seu time Você conseguiu derrotar O Totem Da Lush Angle A Salandite A Lurantes E você e o Salandite Vocês estão fazendo Um time Muito bom Velho Bom Vou voltar Para a Vila Para a Willa Volcano Park Meu Moroaki Não teve nenhuma chance O Araknite Que eu treinei também Então calmamente Bom Acho que eles já estão falando Do negócio que eu estava ali Cogitando Tipo Cara Eles tem Pokémon Os caras do Trial Porque eles não jogam Pokébola Lançam um bicho Não estão lutando diretamente Então tipo Esses bichos São amigos dele Desses negócios Que ela está falando aí Ela quer que a gente Experimente esse rolê aí Mas a gente ganhou aí A CG A animação Que é uma coisa que veio Na segunda ilha A tríade oficial Do grama Fogo Água Não veio no começo do jogo Veio na segunda ilha Para te Ensinar Se você é novato Na franquia As coisas básicas do jogo Ganhamos Ela vai ensinar agora Como é que usa a dancinha É o que Vá Tipo Joga as sementes Assim Cata umas sementes Cata umas folhinhas Vai jogando A gente ganha mais 10 Snash Balls Que eu acho que a gente já tinha O Alurantes não terminou A comida dela Então velho Não vamos perder tempo Vamos comer E o Kiao Já mandou a desculpa Falou Cara Eu preciso ir agora Inclusive Eu já comi uma Berry Cara Essa comida Foi cozinhada Para os gostos Dos Pokémon Certo Então provavelmente É melhor salvar ela Para Alurantes Quando ela quiser mais Você acha que Tipo A Olivia sempre fala Que é delicioso Então Vocês não estão sabendo de nada Todo mundo ficou meio que Não quis experimentar A comida da Mello Ela não parece uma cozinheira Muito boa não Tem uma cara de gororoba Mesmo Esse negócio dela A gente vai pegar A gente vai pegar Agora o Kukui O Kukui A gente terminou O trial da Mello E ele vai me dar O TM Smart Strike Que deve ter alguma coisa Desses golpes Que ele anda estudando E tudo mais Bom Hoje provavelmente Não vai ser o episódio Duplo de vocês Mas vai ter algum dia Durante essa semana Que eu vou soltar Um episódio duplo Talvez dois episódios duplos Para a gente tentar É... Recuperar o máximo De tempo perdido Como hoje por exemplo Nessa gameplay A gente passou por dois triais Cara Então vamos lá fazer O girocóptero aqui Senhoras e senhores Muitíssimo obrigado Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Não esqueçam de deixar o seu like E agora voltou ao normal Tá? A série de ultrassão Prometo pra vocês Que agora não vai ter mais falha Tá bom? Desculpa muito por isso E vamos que vamos Vamos seguindo Que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Brawlfish dos Brothers Para encerrar Até a próxima Não esquece de deixar o seu like E tamo junto Valeu demais Uh! Música 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 Música